Vamos lá para o modo de trabalho, primeiro modo absoluto, então você determina o setpoint, ele chega até o setpoint, trava e depois só retorna zero. Se eu tentar mandar outro passo, ele não vai, só vai retornar. O segundo modo é o modo relativo, então você determinou a distância, ele vai incrementar até a distância, quando você incrementar de novo, ele zero. O terceiro modo é o incremental, então ele vai adicionando sempre à medida que você vai.